E no CT News de hoje, Huawei revela Harmony OS, seu sistema operacional para várias plataformas. Apple Music lança novo catálogo de músicas lossless. Sistema de reconhecimento facial rende mais um processo bilionário ao Facebook. A palavra lésbica, quando buscada no Google, não vai mais trazer pornografia. Cidade de Nova York começa a testar carros autônomos. Fala pessoal, tudo bem? A Huawei finalmente apresentou o seu sistema operacional que pode substituir o Android. Chamado de Harmony OS, o sistema foi revelado hoje pela companhia em evento na China. Embora seja mais focado em internet das coisas, o Harmony também foi criado para funcionar em PCs, smartphones, tablets, TVs e outros dispositivos. O lançamento do sistema chega depois que a empresa foi colocada em xeque por conta do embargo nos Estados Unidos. Uma das principais consequências da proibição da operação da fabricante no país é que o Google não poderia mais fornecer suporte ao Android para os smartphones da chinesa. Ou seja, por mais que a empresa não deixe explícito que o Harmony irá substituir o Android, a situação de mercado dá a entender que esse será o caminho natural. O Harmony OS chega com foco em outros produtos e a previsão é que ele venha instalado em computadores e smartwatches em 2020. Altos falantes e fones inteligentes devem receber o sistema operacional em 2021. No ano seguinte, o Harmony deve aparecer em aparelhos de realidade virtual. A companhia também promete uma apresentação pública do sistema para esse sábado, dia 10, ainda durante o final de semana de eventos. O sistema operacional será mostrado em uma TV inteligente. O Apple Music anunciou o lançamento da Apple Digital Masters, uma nova iniciativa que combina todo o conteúdo da Apple presente no Mastered for iTunes, em um catálogo único e global. O Mastered for iTunes permite que os engenheiros de som preservem a melhor qualidade possível ao codificar gravações mestres para distribuição digital através do iTunes. Agora, isso é feito por meio do Apple Music. Em resumo, trata-se de um catálogo específico com canções lossless, sem compressão de dados. Até então, para ver se uma música da sua biblioteca de músicas era uma Apple Digital Master, era preciso clicar com o botão direito e examinar as informações do arquivo. Mas, com a novidade, espera-se que a empresa deixe mais claro se a música em questão é ou não lossless. Uma corte federal dos Estados Unidos deu aval à abertura de mais uma ação de classe contra o Facebook, dessa vez relacionada ao sistema de reconhecimento facial. Em uma decisão unânime, a nona corte de apelos de São Francisco rejeitou um recurso do Facebook sobre um processo registrado em 2015. A corte permitiu que o processo siga o seu curso normal em busca de reparação aos afetados, o que pode resultar em uma multa de bilhões de dólares. Na ação, um grupo de usuários do Facebook do estado americano de Illinois acusa a companhia de realizar e utilizar os registros sem autorização. De acordo com a regra da região, violações intencionais desse estatuto podem render penas de até 5 mil dólares por usuário. Essa possível pena, agora que passou para a esfera federal, caso seja aprovada, terá a mesma sanção aplicada aos 7 milhões de usuários americanos do Facebook. Basta fazer uma conta para entender o tamanho do processo e também o porquê a empresa tentou ao máximo rejeitá-lo. A sentença já saiu, mas falta aprovação do Departamento de Justiça americano para que a indenização seja formalizada. É realmente um absurdo. Até alguns dias atrás, se você jogasse a palavra lésbica no Google, encontraria em primeiro lugar um número expressivo de links de sites de pornografia. Mas, finalmente, o Google resolveu mudar isso reformulando seu algoritmo. Com a mudança, a partir dessa semana, a palavra passa a trazer conteúdos institucionais sobre orientação sexual e artigos voltados à saúde da mulher lésbica, além de notícias. Essa iniciativa surgiu com a proposta de combater a hipersexualização da mulher lésbica e começou como uma hashtag promovida por uma página de ativistas da França. Várias reclamações de ativistas de inúmeros países apoiadores da hashtag foram direcionadas ao mecanismo de busca do Google. Depois da repercussão, a empresa não demorou a anunciar oficialmente a mudança no buscador, que já passou por uma situação parecida no passado. Na ocasião, buscar por palavras como menina e adolescente também exibiam sites pornográficos. A cidade de Nova York acaba de receber seus primeiros carros autônomos para testes. Mas os veículos não estão a soltas pelas movimentadas ruas da megalópole. Apenas seis carros elétricos, da Polaris, estão rodando gratuitamente dentro do Brooklyn Navy Yard, o antigo estaleiro da Marinha dos Estados Unidos. O local hoje funciona como centro de fabricação e tecnologia e tem uma área total de mais de 1.200 metros quadrados. Os veículos vão circular nesse espaço nos sete dias da semana para atender aos passageiros que utilizam uma balsa que começou a operar por ali. O serviço de início será sem custos e qualquer pessoa pode testar. A frota de seis veículos elétricos foi adaptada com scanners a laser, câmeras e um sistema de computador sofisticado. Os passageiros nunca estão a bordo sozinho. Uma equipe de duas pessoas, sendo um motorista de segurança e um operador de software, participam de cada passeio para assumir o volante, se necessário, e também para coletar dados para ajudar a desenvolver um sistema abrangente de tecnologia sem motorista. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. O CT News dessa sexta fica por aqui. Bom final de semana para vocês. Tchau!